A UFMT Sinop, em conjunto com a Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência, apresenta a Sociedade Mato-Crossense, uma plataforma inovadora de contato direto do setor produtivo com a Academia, o MT Ciência. Este novo conceito de extensão universitária integrará de forma definitiva a universidade ao setor produtivo. O MT Ciência busca atuar de forma mais direta junto ao setor produtivo, levando a universidade para além de seus muros ou trazendo a sociedade para o interior do seu ambiente. Diversas serão as frentes de atuação do MT Ciências. A primeira delas é o MT Ciência, Cursos e Treinamentos, uma plataforma que visa propor e executar sistemas de treinamento voltados ao setor agrícola, de indústria ou serviços. O diferencial dessa proposta é que os cursos e treinamentos poderão ser propostos pelos segmentos abrangentes. Outra frente de educação é a Livraria MT Ciência, que produzirá e comercializará materiais técnicos e didáticos, que poderão servir de apoio à execução dos cursos e treinamentos oferecidos. Todos os materiais produzidos terão um caráter simplificador do conhecimento, tornando o conhecimento produzido na universidade acessível a toda a sociedade. O MT Ciência Consultorias é o último pacote de serviços que comporão esta nova plataforma, permitindo aqui dois tipos de ações. Uma mais rápida e direta, aplicada a solução de problemas individuais e outras, mais sintetizada, que comporá a execução de pesquisas e desenvolvimento de tecnologias demandada pelo próprio setor. Nas consultorias diretas, problemas de ordem técnica que o setor produtivo enfrenta poderão ser solucionadas pelo acompanhamento de um profissional com grande capacidade técnica, mestres ou doutores. Já quando a necessidade demandar uma ação mais sistematizada, a UFMT abrirá sua estrutura física para o desenvolvimento de pesquisas, que resultarão em novos métodos, procedimentos, equipamentos, etc. Tudo isto aumentará de sobremaneira a inovação no Estado. Um grande parceiro desta proposta é a Fundação Unicelva, que ficará responsável por gerenciar todos os recursos obtidos com as ações do MT Ciência de forma clara e legal. Esses recursos, oriundos das atividades do programa, serão destinados à própria Universidade.